Olá, boa tarde, tudo bem? O TN já está no ar. Confira então os destaques de hoje. Jovem é morto por policial apaisana após suposta tentativa de assalto em Vila Velha. O momento em que o ex-governador Gerson Camata é assassinado. O advogado da família acredita em crime premeditado. Pacientes ficam revoltados com a demora no atendimento no PA da Praia do Suá, em Vitória. Nós somos trabalhadores, estão querendo ou não, a gente paga pela saúde também. Comunidades Unidas pedem paz na serra. E ainda, rua da vitória ou da derrota? Não sei. O que eu sei é que é a terceira vez que eu venho até aqui e a via está cada vez mais estreita, está cada vez menor. Ela está despencando. A gente começa o TN de hoje com uma imagem impressionante. Há quase quatro meses, o ex-governador Gerson Camata foi assassinado pelo ex-assessor na Praia do Canto, em Vitória. Novas imagens divulgadas pelo advogado da família de Camata mostram como tudo aconteceu. A acusação acredita em crime premeditado. Estas imagens de vídeo monitoramento mostram o momento em que o ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, é assassinado na Praia do Canto, em Vitória. Elas mostram Camata conversando do lado de fora da banca de jornal. Pouco tempo depois, ele vai para o interior da banca e some da imagem. Do outro lado, chega Marcos Venício de Moreira Andrade, ex-assessor de Camata. Eles conversam por menos de um minuto e já é possível ver pessoas assustadas correndo. E Camata desesperado, ensanguentado, com a mão no peito. Ele cai em seguida. O crime foi no dia 26 de dezembro do ano passado. Estas imagens que vocês acabaram de acompanhar foram cedidas pelo advogado da família de Camata. Com elas, ele quer provar que Marcos planejou o assassinato do ex-governador do Espírito Santo. Para o advogado, tanto as imagens quanto as investigações são suficientes para provar a intencionalidade e o planejamento do acusado. Não só pelas imagens que foram colhidas pela Polícia Civil durante o inquérito policial, mas todo o conjunto probatório dos autos demonstra isso. Isso não foi por acaso o que aconteceu. Esse acusado, ele premeditava isso há muito tempo. As informações dão conta de que, em razão de uma disputa judicial, em razão de uma condenação judicial, ele se insurgiu contra a vítima e aí causou o disparo de arma de fogo que o levou a óbito. A motivação de Marcos, na visão do advogado, foi mesmo financeira. Em razão de uma condenação judicial, ele teve um bloqueio na conta bancária dele e, em razão disso, isso culminou, isso que os autos demonstram que o levou a matar o ex-governador. Essa ação foi premeditada, a gente não tem dúvida nenhuma, o acusado estava armado, sem poder estar armado, estava ilegalmente armado na rua. E as imagens mostram, nitidamente, que ele vai ao encontro do governador, ele que vai atrás do governador e inicia uma discussão, e, em razão dessa discussão, que ele começou, que ele falou, que ele ofendia o governador, ele seifou a vida do governador. Até o final de abril, a justiça deve determinar se Marcos vai ou não à júri popular. Esse mês, nos dias 22 e 23 de abril, vão ocorrer as audiências desse processo. Nessas audiências serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e as testemunhas arroladas pela defesa. Após essas audiências, as partes oferecem as suas alegações finais, as suas manifestações finais, e aí o juiz decide se pronuncia o acusado ou se impronuncia o acusado, ou seja, se o leva à júri popular ou se não leva à júri popular. A acusação não tem dúvida que o acusado será pronunciado, tendo em vista o robusto conjunto probatório, a farta prova contida nos autos. O suspeito Marcos Venício Moreira Andrade está preso e responde pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Também vai responder por porte ilegal de arma. Um professor morreu num grave acidente no noroeste do estado. João Inocêncio de Abreu Júnior, de 27 anos, estava de moto. Ele perdeu o controle da direção e bateu em um poste. O acidente aconteceu ontem à noite em Colatina. O corpo foi levado para o serviço médico legal do município. Você vai ver agora o drama de quem depende da saúde pública aqui no estado. Quem procurou o PA da Praia do Suá em Vitória ontem à noite, teve que esperar horas para ser atendido. Teve gente que desistiu de esperar. Vamos ver. Esta estudante foi ao PA após sentir dores no ouvido nos últimos três dias. Com suspeita de infecção e para evitar um problema maior, resolveu buscar atendimento. Ela chegou ao pronto atendimento da Praia do Suá por volta de três da tarde e já estava há mais de cinco horas no local sem ser atendida. Cheguei aqui três e quarenta e sete. Tenho registrado no celular o horário que eu cheguei. Me deram a pulseirinha verde e me explicaram que era por ordem de urgência. Independente de chegar uma pessoa mais idosa com um problema mais sério do que o meu, vai ser atendida. Mas se eu chegasse com um problema mais sério com uma senhora de noventa anos, eu ia ser atendida primeiro. Mas pelo que eu estou vendo, já são nove e quarenta da noite e até agora nada. A Isabela também esperava atendimento no PA durante a noite desta sexta-feira. Com suspeita de conjuntivite, não sabia que horas seria atendida e se sentiu desrespeitada. Quero mais de uma hora sem chamar ninguém para atendimento. Então, assim, é um absurdo. A gente está reclamando porque eles não querem saber se a gente está aqui com fome. Tem pessoas com pressão alta. Não aferiram a pressão das pessoas. Teve que aferir no carro porque eles não dão suporte nenhum. A gente foi reclamar, falaram que a diretoria trabalha em horário comercial, que não tem ninguém responsável por hospital. Além de esperar por aproximadamente seis horas, os pacientes também reclamam do atendimento oferecido na triagem. Teve gente que teve que aferir a pressão no carro. Isto porque trouxe o aparelho de casa. Passou para a triagem duas vezes. Nem medir a pressão da minha mãe não mediu. Quem teve que medir a pressão foi a minha esposa, que faz pelo menos um custeiro de enfermagem. Ela que mediu dentro do carro. A mãe do Alessandro é esta doméstica. Ela conta que descobriu há cerca de um mês que está hipertensa e já chegou a parar na emergência devido à pressão alta. Com dores no pescoço e dormência no corpo, ela aguardava para ser atendida. Mas nem mesmo a pulseira de classificação de risco recebeu. Eu acho um absurdo isso, né? Porque a gente trabalha a semana toda. A gente não escolhe vir ao médico. A gente vem ao médico porque a gente está sentindo a dor. Preocupado com a situação da mãe, o filho desabafou. Isso é injustiça com a população. Querendo ou não, nós somos trabalhadores. Então, querendo ou não, a gente paga pela saúde também. Nos nossos impostos. Entendeu? Bom, a Prefeitura de Vitória disse que o atendimento no PA da Praia do Suá foi comprometido por uma queda de energia ontem à noite. Mas o problema já foi resolvido. Sobre a classificação de risco, afirmou que o município segue um protocolo internacional com base nos sintomas do paciente e que não inclui a verificação de pressão arterial. E por falar em saúde pública, o governo do Estado enviou para os deputados estaduais cinco projetos de lei que pretendem melhorar o atendimento e reduzir as filas. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande. Uma das propostas é convocar profissionais que estão aposentados em casos específicos para realizar mutirões de cirurgias. Os profissionais também poderão ser chamados para cobrir férias ou atestados. O pacote prevê ainda que seja criado um instituto em parceria com municípios para oferecer cursos de residência médica, além de programas de aperfeiçoamento dos profissionais. Mas só que a proposta ainda precisa ser aprovada pelos deputados estaduais. Mas a ideia do governo é de que seja implantada ainda este ano. A gestão do jeito que ela é hoje, ela está apoiada muito no atendimento hospitalar. Isso impede que um hospital seja bem gerenciado, porque tudo acaba indo para um hospital. E isso acontece porque nós não temos uma estrutura ainda forte de atendimento lá no município, na região. Então o Estado quer ajudar o município, os consórcios, a organizarem melhor o atendimento lá na atenção primária, secundária, o atendimento pequena cirurgia, consultas, exames, tá certo? Serem resolvidos lá no município. Então nós vamos começar com a formação desses profissionais, com apoio aos municípios, para que eles sejam mais resolutivos e nós possamos começar essa mudança no formato do atendimento e na gestão na área de saúde. Esses projetos o senhor vai pedir regime de urgência na tramitação deles? A princípio não. Deixa a Assembleia discutir um pouco, alguns dias, e depois a gente pede regime de urgência. Bom, vamos falar de Páscoa agora? Você está de olho nos selos que aparecem durante o jornal? É para concorrer a esse ovo de chocolate que pesa um quilo e meio. É a promoção Páscoa com a TV Tribuna e Espírito Cacau. Para participar, você assiste atento ao Tribuna Notícias ou ao Ronda Geral e fica de olho nesse selo que aparece na tela. Lembrando que esse aqui não está valendo não, viu? Agora acompanhe no vídeo o passo a passo para poder se inscrever. Você acessa tribunaonline.com.br, clica no banner da promoção, cadastra o seu e-mail e responde as seguintes perguntas. Qual o programa que você assistiu, qual o dia da semana e quantas vezes o selo apareceu. Pronto, você já está participando. O sorteio acontece no dia 17 de abril, às 2 da tarde. Viu como que é fácil? É a promoção Tribuna e Espírito Cacau. Sábado 13 de abril. Veja hoje o que é destaque no Jornal da Tribuna. Prefeituras indicam 40 bairros para abrir negócios na Grande Vitória. Na foto principal, 400 celulares no lixo do professor Eduardo. 15 mil donos de imóveis têm direito à redução no valor do IPTU. Estado vai contratar médicos aposentados para reduzir as filas de consultas. Mais de 300 vagas de estágio para ganhar até 2 mil reais. E você vai ler ainda hoje no Jornal da Tribuna? No AT2, nunca estive tão limpo, sóbrio e capaz, afirma Léo Dias. Estudante baleado dentro de ônibus. Em alta, a Rascaeta diz que está pronto para jogar. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver que moradores de dois bairros da Serra fizeram uma caminhada pedindo paz. Não sai daí não, a gente volta rapidinho. Cerca de 5 mil pessoas se uniram na Serra para fazer um único pedido. Mais paz. São moradores dos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares. Regiões que costumam ser marcadas pela violência. A caminhada começou logo cedo em frente à escola municipal Feu Rosa na Serra. Pais, alunos, professores e diretores uniram forças para fazer uma caminhada em prol da paz. É que eu tenho mais divertido, sou feliz. Os diretores das MFs e CMEs de Feu Rosa e Vila Nova de Colares, nós nos juntamos e organizamos esse evento. Porque é de sua importância, já é a quarta edição. E sempre foi um sucesso. As comunidades de Feu Rosa e Vila Nova de Colares pedem mais segurança. Ao todo, 12 escolas da região se juntaram nessa caminhada. União de forças de aproximadamente 5 mil pessoas. Somos parceiros nessa luta em prol de uma vida melhor, de uma vida de paz. E no meio de uma multidão, muitas famílias participaram. Lorraine trouxe todo mundo, até os pequenos gêmeos. Todo mundo junto, tudo família. Primo, primo, filho e os dois são meus filhos. Todo mundo em busca da paz. No Tribuna Notícias, já mostramos vários casos de violência nas escolas da Serra. No último dia 5, por exemplo, uma unidade de ensino foi invadida por dois jovens. Eles pularam o muro do colégio no bairro Novo Horizonte. Teriam agredido um adolescente e ameaçado uma menina. Eu estava em casa, aí minha filha me pegou o telefone de uma coleguinha lá dela e me ligou, chorando. Falando que os dois caras tinham entrado lá para matar o monitor. Aí quando eu cheguei lá, estava aquele desespero. Muitos pais buscando os filhos. Por isso, pais, alunos, professores e moradores dessas regiões pedem mais segurança. Envolver a comunidade, envolver os pais, conscientizar as crianças desde pequenos nesses movimentos, a se confraternizar, ajudar, participar. Então é começando com os nossos pequenos. Para nós, educadores, principalmente educadores, isso é um movimento extremamente importante, porque nós acreditamos que a escola é espaço de transformação social, que nós precisamos ter uma cultura de paz, que nós precisamos envolver a família, envolver toda a comunidade, não só os familiares dos alunos que frequentam essas escolas, mas também toda a comunidade, essa comunidade local. Não é só o bairro Felrosa, é em geral, nós estamos vivendo num mundo de muita violência. Bom, em paz é o que todo mundo precisa e quer, não é mesmo? Com certeza. Agora, olha só esse homem que aparece aqui no LED. Ele é um estelionatário. Com a desculpa de ajudar um corretor de imóveis, o criminoso, que se chama Werlon Júnior Pereira Gomes, de 22 anos, desviou R$ 2 mil da vítima. Por isso, todo cuidado é pouco para não cair nesse tipo de golpe. O corretor de imóveis que mora na Praia do Suá, em Vitória, teve R$ 2 mil roubados, depois de ser vítima de dois golpes. O celular dele foi hackeado e, por isso, aceitou a ajuda de um desconhecido, que prometeu resolver o problema. Falou só, eu trabalho num banco e a gente tem que descadastrar as suas contas bancárias para você não correr o risco de cair num golpe. Peguei meu celular para ele. Logo em seguida, ele falou assim, nós vamos ter que formatar seu celular para você não correr nenhum risco. Falei, ah, tudo bem. Ele falou assim, só que eu vou precisar do seu e-mail. O homem, na verdade, era um estelionatário, que transferiu pelo celular do corretor o dinheiro direto para a conta bancária dele. O celular da vítima havia sido hackeado. Isso aconteceu depois que o corretor recebeu um aviso pelo celular que orientava a atualização de um aplicativo de mensagens. Ele clicou em um link e teve o celular clonado. Logo que eu cliquei, veio uma mensagem informando que o meu WhatsApp estava funcionando em outro aparelho. A partir daquele momento, eu não consegui mais acessar o WhatsApp. Você provavelmente já recebeu esse tipo de mensagem pelo aparelho celular, solicitando a atualização de algum aplicativo. Pois é, é aí que mora o perigo. Muitas vezes, estas mensagens escondem golpes perigosos. Esses aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, por exemplo, não solicita de forma espontânea essa atualização. Se você receber uma mensagem dessa, ainda mais se solicitar que se clique em um link, pode ser uma armadilha virtual, porque os criminosos estão cada vez mais sofisticados, estão criando essas armadilhas para induzir as vítimas a estar clicando nesses links e, consequentemente, estar duplicando esses aplicativos de mensagem. E foi exatamente isso que aconteceu com a vítima. Os amigos começaram a receber mensagens do número dele. Comecei a receber ligações da minha rede de contato, que tinha uma pessoa, através do meu WhatsApp, pedindo dinheiro. É preciso ter cuidado com os aparelhos. Se for preciso atualizar um aplicativo de mensagem, é sempre buscar baixar esses aplicativos nas lojas oficiais dos fabricantes. A polícia também orienta a nunca aceitar a ajuda de desconhecidos e, principalmente, fornecer a senha para estranhos. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver os perigos de uma rua em Cariacica. É um instante só. Olha, não é de hoje que estudantes da UFIS reclamam da insegurança no campus de Goiabeiras. Mas a universidade afirma que houve redução de mais da metade do número de casos no último ano. O aplicativo Alerta UFIS e o reforço do policiamento teriam contribuído para inibir ações criminosas dentro do campus. O aplicativo foi criado há dois anos. Mesmo assim, ainda tem gente que nunca ouviu falar do Alerta UFIS. Você já ouviu falar do aplicativo Alerta UFIS? Não, então, fiquei sabendo ainda não. Eu não sei muito bem como funciona, nunca fui bem informada sobre isso. Mas quem já ouviu ainda está desacreditado da ferramenta. Me falaram que não funciona porque ele não é eficaz. Tipo, se eu estou sofrendo algum ataque, não dá tempo de tirar o celular, de falar alguma coisa. É mais fácil gritar, no caso. O prefeito da Universidade Federal do Espírito Santo explicou que o aplicativo foi criado para trazer mais segurança aos estudantes. Uma parceria boa da UFIS com a tecnologia. São 280 câmeras espalhadas por todo o campus de Goiabeiras em Vitória. Elas ajudam na agilidade para identificar o local exato da ocorrência. Mas para os alunos ainda faltam informações. O aplicativo Alerta UFIS é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo nosso NUC Tecnologia da Informação que vem se agregar ao nosso sistema de segurança. Ele tem que ser membro da nossa comunidade universitária para ele ser autenticado. Ele vai entrar com o usuário, login e senha. A partir desse momento que ele é autenticado, ele pode emitir alertas. É um botão simples que a pessoa tem no celular, é um aplicativo. Está lá o alerta, ele aperta aquele botão e o alerta é emitido. A partir do momento que o alerta é emitido, ele é recepcionado aqui na nossa central de vídeo monitoramento que identifica a localização de onde partiu o alerta. E por meio dos nossos sistemas de câmeras, a gente direciona as câmeras para de onde o alerta foi emitido e paralelo a isso já comunica com a nossa vigilância motorizada para que se desloque aquele local porque alguma situação está em curso naquela região. A Universidade Federal do Espírito Santo disse que nos últimos 12 meses o número de ocorrências diminuiu em 60%. O dado seria reflexo de um trabalho em conjunto da UFIS com a Polícia Militar. O índice de ocorrências vem caindo do ano passado para cá. Desde que nós anunciamos o convênio com a Polícia Militar, nós percebemos que esses números eles vêm caindo de maneira bem significante. E o aplicativo com certeza ele vai vir a somar com o nosso sistema de segurança e com certeza vai fazer com que reduza mais ainda os índices que nós temos em nosso campus aqui. Acredito que seja importante, uma certa forma tendo em vista as questões das agressões, insegurança no campus, assaltos, sabe, isso é uma coisa importante. Que legal, né? O aplicativo está disponível para download no Play Store. Antes de usar, é preciso fazer um cadastro. Você vai ver agora uma cena que tem preocupado muitos moradores em Cariacica. Olha só como é que essa ambulância tem dificuldades para passar por essa rua estreita. A rua fica no bairro Presidente Médici. O repórter Felipe Chicarino foi lá para ver de perto esse problema. Será que o alfaiate busca uma forma de costurar os buracos? As crateras? O que está de errado? Não, 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 não. Seu Pedro só está, mais uma vez, observando o tamanho do problema. Eu moro em Porto Santana há 50 anos. E conheço essa rua aqui com a palma da minha mão. Eu conheço tudo aqui. Rua por rua, eu conheço. E esse trabalho está aqui sem fazer desde aquele tempo. O problema na rua da Vitória, no bairro Presidente Médici, em Cariacica, não é inédito. A prefeitura já conhece. A rua está cedendo. O esgoto está entupido. E a situação cada vez pior. Essas três vezes que nós viemos, alguma coisa efetiva foi feita por aqui? Não. Só vem, traz o carro sugador, Desentope a caixa. Aí, daí, dois, três meses, entope de novo e cai tudo no quintal. A rua é movimentada. O tempo todo tem carro para lá e para cá. É o tempo todo motorista correndo risco. Aqui é meio difícil, rapaz. Pô, Santana, está desdeixado, sabia? A minha rua lá mesmo, você tem que andar, cai num, sai no outro. Cai num, cai no outro. Sempre quando a gente vem aqui gravar na rua da Vitória, a gente percebe que a via está cada vez menor, estreitando mais, diminuindo mais. Hoje, ela está com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez passos. E o senhor mora aqui embaixo, né? Então, se despencar um veículo aqui de cima, lá embaixo, cai na casa do senhor. Já caiu já. Aqui mesmo caiu um carro aqui, caiu uma moto aqui também. E ficou um carro pendurado aqui já. Esse muro também aqui, tem 25 anos que eles começaram e não termina esse muro que está aqui. A rua da Vitória está mais para a rua da derrota. Pois é, agora é esperar pela desculpa da vez da prefeitura. Sim, é desculpa, já que, justificativa, vocês já deram por duas vezes. E os moradores já estão cansados. Derrotados. Pois é, a prefeitura de Cariacica disse que os moradores devem ligar para a ouvidoria do município pelo telefone 162. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de oito da manhã até as sete da noite. Um jovem foi baleado e morreu durante uma suposta tentativa de assalto em Vila Velha. Foi em São Torquato, perto do terminal do Transcol. O repórter Felipe Chicarino está lá nesse momento, ao vivo, e traz mais informações para a gente agora. Boa tarde, meu amigo. Olá, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Tribunal Notícias 1ª edição neste sábado. Um bom final de semana a todos. Rapidinho, só vou tirar a minha escuta aqui, que está atrapalhando. Pois é, a gente está aqui, como vocês disseram, a gente está aqui na rua Magno Coutinho, ela fica a rua do Terminal de Santo Torquato, aqui em Vila Velha. Nesta madrugada, por volta das duas horas da manhã, um policial militar foi abordado aqui por dois jovens em uma moto, que anunciaram o assalto. Aí, o policial se apresentou como policial militar, apontou a arma para os garotos, para os meninos, para esses jovens, e eles tentaram fugir. Um deles foi encontrado pelo policial militar, que ele apontou essa arma, um revólver calibre .38, apontou a arma para esse policial militar. Esse policial, então, sacou, já estava com a arma em punho, atirou duas vezes contra esse adolescente. Esse jovem, melhor dizendo, tem 22 anos, o nome dele é Luan Alencar. Então, a versão oficial, a versão da polícia, é de que esse policial militar chegou aqui nessa rua, foi abordado por esses dois jovens, um deles estava armado, com um revólver calibre .38, ele se apresentou como policial, os jovens fugiram, um deles foi encontrado por esse policial militar, e ao apontar a arma para o PM, o policial, então, alegando legítima defesa, atirou duas vezes contra Luan Alencar. E o papel do jornalismo é dar voz para todas as partes envolvidas no caso. No caso deste assassinato aqui, então, a polícia diz que foi legítima defesa, nós ouvimos a mãe do jovem, que pela manhã foi fazer o procedimento de reconhecimento do jovem, lá no DML de Vitória. A repórter Simoni, do Jornal da Tribuna, conversou com a mãe do Luan. Acompanhe aí. Eles estavam bebendo mais cedo, lá na frente, como sempre faz, colega dele, irmão dele, mais velho, e resolver sair, vai comprar as bebidas, e se cuidou, nesse meio tempo, em menos de 40 minutos, aconteceu isso. A versão que contaram para a senhora, que ele teria se entregado, como é que foi? Não, não contaram essa versão, que ele teria se entregado, mas sim, acho que a outra pessoa que estava com ele, que ele teria se jogado debaixo de um carro, colocado as mãos para cima, se rendido, e como é que era o seu filho? O meu filho era um homem legal, um menino doce, um menino que todo mundo, na rua, vizinho, parente, ninguém nunca teve problema, nem colégio, nem rua, nem caminho. A polícia... Amizade, só amizade. A polícia disse que foi uma tentativa de roubo, você acredita no seu vencimento? Eu acredito na situação. Pois é, e a gente demandou a polícia militar, que falou sobre o caso, então ela enviou uma nota para a gente, é uma nota muito parecida com as outras, que chegam quando os casos são parecidos, vamos lá, a polícia militar informa que o policial militar, que foi vítima de tentativa de roubo, a mão armada, por dois criminosos, ele reagiu em legítima defesa, e de acordo com as circunstâncias iniciais, do que foi apurado até o momento pela polícia. E como é de praxe, em qualquer ocorrência, diz a nota, que tenha como resultado a letalidade, o militar envolvido responderá a um processo administrativo, e após a conclusão das investigações, dos inquéritos, aí sim a polícia vai poder dizer o que vai acontecer com esse soldado, com esse militar, que foi, então, reagiu por legítima defesa nesta madrugada, aqui no bairro Santo Orquato, em Vila Velha. Luciano, eu volto com vocês, uma ótima tarde de sábado para você, e para todos que nos acompanham. Obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho também, a reportagem completa, você confere no TN2, às 7h20 da noite. E a gente fica por aqui, para rever as reportagens, e o jornal completo, acesse tribunaonline.com.br, uma ótima tarde para você, e um excelente final de semana. E aí E aí E aí